O ator de sucesso Lili Brahim Sayen fez declarações sinceras sobre as situações que encontrou no mundo dos negócios e na sua vida privada. Sayen, que chamou a atenção para as especulações sobre a sua vida privada nas revistas e redes sociais e também para os seus sucessos na carreira, queixou-se da falta de empatia. Sayen afirmou que os comentários sobre a sua vida empresarial não o afetaram muito e que demonstrou sempre uma atitude calma e madura perante as críticas construtivas. No entanto, o ator manifestou o seu desconforto perante comentários e ficções infundadas sobre a sua vida privada fora do trabalho e realçou que as pessoas deveriam ter mais empatia. Lili Brahim Sayen é conhecido como um ator que prioriza sempre o respeito pelo seu trabalho e a manutenção do profissionalismo. Afirmando que as mensagens de crítica ou elogio não têm um efeito decisivo na sua motivação profissional, Sayen resumiu a situação com as seguintes palavras Mensagens positivas ou negativas relacionadas com o meu trabalho não me afetam mal, nem me afetam muito bem. Com a afirmação, o ator, que demonstra uma postura madura no mundo empresarial, mostra que prefere manter a calma perante as críticas construtivas. Sayen, que não vê as críticas como um ataque pessoal à medida que avança na carreira de ator, consegue manter o profissionalismo. Lili Brahim Sayen afirmou também que as ficções infundadas sobre a sua vida privada o perturbavam. Sayen afirmou que muitos dos temas frequentemente apresentados na revista e comentados nas redes sociais nada têm a ver com a realidade e disse que as pessoas devem ter empatia e agir com mais bom senso. Há pessoas que fazem ficção sobre a vida privada. Claro, não estou chateado com isso e acho-os um pouco feios. As pessoas precisam de ter alguma empatia. Esta afirmação de Sayen leva-nos a repensar os limites das notícias sobre os artistas. Embora o ator tente não dar crédito a rumores infundados sobre a sua vida pessoal, afirma que tais ficções criam uma imagem feia. Sayen afirma ainda que o amor e o apoio demonstrados pelos seus fãs são de grande importância para si. No entanto, o ator lembra que este apoio não deve ir longe demais e atingir o nível de interferência na sua vida privada. Realça que a empatia significa lembrar que as pessoas famosas também são humanas e têm vida privada. Sayen, que afirma que embora esteja a avançar rapidamente na sua carreira, prefere focar-se no trabalho em vez de colocar a vida privada na ordem do dia, pede bom senso aos fãs sobre o assunto. A sua ênfase na empatia chama a atenção para um problema frequentemente encontrado no mundo da arte. A Lil Ibrahim Sayen é um nome que prefere não viver a sua vida privada em público enquanto se concentra na sua carreira. Sayen, que chama a atenção tanto pela sua representação como pela sua presença fora de palco, progride mantendo o equilíbrio destas duas áreas. Apesar do intenso interesse dos médias e das redes sociais, o ator consegue separar o seu trabalho da sua vida pessoal e dá um exemplo maduro no mundo da arte com esta abordagem. Sayen acredita que as conquistas da sua carreira devem ser avaliadas independentemente da agenda da revista. O ator, que se preocupa em estabelecer um forte vínculo com o seu público e fãs, não hesita em assumir uma postura clara em situações em que os limites são ultrapassados. O seu apelo à empatia visa minimizar os efeitos negativos que as especulações sobre a sua vida pessoal possam ter. As afirmações do ator relembram-nos que os limites éticos devem ser observados nas notícias sobre artistas. Embora a Lil Ibrahim Sayen aceite a natureza do mundo das revistas, sublinha que a sua vida privada deve ser respeitada. O ator, conhecido pela sua forte postura contra as críticas, continua focado no seu trabalho e a dar passos firmes na sua carreira. Sayen, que afirma não dar grande importância aos comentários feitos sobre a sua vida privada, pensa que a falta de empatia está na origem dos problemas de comunicação na sociedade. A sua abordagem mostra que as celebridades também têm a sensibilidade emocional das pessoas e desejam ser respeitadas. As declarações de Lil Ibrahim Sayen passam uma mensagem importante de que os comentários feitos aos artistas devem ser limitados às suas performances profissionais. Afirmando que a falta de empatia no mundo da arte pode afetar negativamente tanto os artistas como os fãs, Sayen afirma que as pessoas devem aproximar-se com mais compreensão. O apelo do ator à empatia com os seus fãs e com os média é um lembrete importante para uma comunicação saudável no mundo da arte. A Lil Ibrahim Sayen dá o exemplo aos artistas com a sua atitude madura e calma perante as críticas. Embora a Lil Ibrahim Sayen esteja a dar passos firmes na sua carreira com o seu amor pelo trabalho e pelo profissionalismo, assume uma posição clara contra as ficções infundadas sobre a sua vida privada. Salientando a importância da empatia, o ator espera que os seus fãs e os média sejam mais prudentes. Focando-se na carreira e evitando dar prioridade à vida privada, Sayen defende o estabelecimento de uma relação baseada no respeito e na compreensão no mundo da arte. Afirmando que manter os negócios e a vida privada dos artistas separados é de grande importância tanto para a sua saúde psicológica como para os laços saudáveis que estabelecem com o público, Sayen continua a brilhar no mundo da arte como um ator que mantém com sucesso este equilíbrio. A Lil Ibrahim Sayen destaca-se com a sua base de fãs cada vez maior e projetos de sucesso. No entanto, como preço desta ascensão na sua carreira, o ator pode ocasionalmente encontrar ficções infundadas sobre a sua vida privada em revistas e redes sociais. Sayen mantém a calma perante tais especulações e exige que os seus limites pessoais sejam respeitados. O apelo do ator à empatia enfatiza que os artistas, como todas as outras pessoas, têm espaços privados e lembra-lhes que estes limites não devem ser violados. Sayen, que está a avançar com sucesso no mundo da arte, é muito meticuloso na proteção da sua vida privada. O que o distingue de muitos outros atores é que faz o seu trabalho com paixão, embora não goste de estar sob os holofotes. O ator, que se preocupa em estabelecer um forte vínculo com os seus fãs, prefere manter-se discreto mesmo em situações em que os limites são ultrapassados e a sua vida privada é questionada. Afirmando que embora esteja aberto a críticas, comentários infundados sobre assuntos pessoais podem causar danos, Sayen afirma que as solidariedades também precisam de empatia e compreensão. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.